Música E a nossa amigata em si foi muito escutada, no último momento a gente conseguiu ganhar a linha de chegada e acho que foi uma emoção a mais, com a gente é só assim, foi uma emoção. Como é que está sendo esse dia de vocês, longo e depois de uma conferência? Muitas entrevistas no oficina, porque a gente teve qualquer um que falar com os amigos, a gente está doida e a gente vê lá na galera. E o que seu pai falou assim? Ele estava muito feliz, estava emocionado. Qual a sensação de acordar atleta olímpica e dormir medalhista de ouro? Olha, não sei, porque eu ainda não acordei com a metodolímpica, mas hoje quando eu saí do meu quarto, eu tinha a sensação que quando eu voltar aqui vai ser uma coisa totalmente diferente, sabe? Alguma coisa vai ter acontecido hoje. Sei que vocês mal tiveram tempo de respirar, mas já dá pra gente pensar, por exemplo, uma medalha dessa também em Tóquio? Já estão pensando em uma próxima Olimpíada, próximas medalhas? A minha vida inteira se resumiu até hoje, daqui pra frente, não sei o que vai acontecer. E é pesada, né, gente? Oh, medalha pesada! Oh, peso bom, né? Peso bom, mas estou no esforço. Estou com uma sensação enorme, assim, de trabalho que eu sinto, que eu já fiz aqui. Nossa medalhista olímpica da vela, Martina. Estou confundindo bem, assim, nossa, estou muito feliz, assim, aliviada. Martina, eu sei que você já falou, já repetiu isso milhares de vezes, mas a emoção. Quando você cruzou ali, falou, gente, nós ganhamos. Cara, foi assim. Quanto é o sentimento? É ouro! Cara, que podia ser, assim, realmente qualquer coisa, eu estava esperando qualquer coisa, e a gente estava muito focada e muito determinada, e acho que, cara, não sei, não podia ter sido melhor. Não podia ter sido melhor. Não podia ter sido melhor. É. Que delícia isso dá. Isso dá mais união. Não, eu vou me pesquisar. Não, eu vou me pesquisar. Não vou me pesquisar. Não vou me pesquisar. Não vou me pesquisar. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Estamos muito orgulhosos. Mostra a medalha, né, gente? Uuuuh! Já acabou. Qual vai ser a próxima geração que vai curtir uma olimpíada aqui em casa? Então... Oi. Oi. Ah, oi. Não, é oi assim, né? Oi, eu tenho uma medalha de ouro. Desculpa aí. Vocês querem segurar? Ah, eu quero. É pesada, né? Cara, eu tô com o pescoço já. Gente! Mas eu ia adorar ter essa dor no pescoço. Eu também. Vocês querem? Pô, bota aí. Pode? Uuuuh! A medalhista do YouTube! Camila Cui. Ai, que honra! Ah não, deixa eu colocar também? Não, agora... Coloque em mim. Tem que ter esse momento, vai. Olha! Uau! Fazer quanto mano? Uma da... Obrigada. Gente, vamos lá. Como é a sensação de acordar atleta olímpica e dormir medalhista, amor? Eu não sei. Porque eu ainda não acordei e nem dormi. Eu não quero dormir ainda. Eu só quero curtir com o todo mundo. Eu vi que a turma é bem animada. É, é. É, vocês são animadas. Gente, eu vi ali. Eu vi vocês dando um salto ali, dormindo na galera. Me fala, o que vocês mais gostam de fazer no tempo off, assim, de... Cara, eu acho que ir pra praia, até dar um relejo. Eu adoro beijar, surfar, fazer assim, esporte ao ar ninho. Relaxa. Relaxa. Não, não. Agora você merece. Relaxa. Relaxa, né amor? Aliás, o medalhista ali, você merece tudo. Vamos fazer uma foto. Vamos. Foto. Valeu. Obrigado. Pessoal, é isso. Estamos muito... Muito felizes. Felizes. Mais uma vez, nós roubamos um pouquinho a senha, né? É muito legal, né, cara? Maravilhoso. Maravilhoso. Olha, Casa Time Brasil é muito feliz. Todo mundo que faz isso aqui acontecer, muito obrigado pela confiança. Por deixar nós nos aproximarmos delas. É um privilégio novo. Eu coloquei a medalha, desculpa aí. Eu senti o peso da vitória. Eu senti o peso, a gente é muito mais nada. O peso da vitória, né, não? Bom, já já a gente volta mais pra ficar dormindo. Acho que por hoje já foi, né, Câmara? Foi, maravilhoso. Um beijo, meu Deus. Um beijo. Beijo e até daqui a pouco. Já já a gente acorda e volta. Somos uma galera de ouro agora. Uh, eu senti. Somos uma galera de ouro. Agora sou. Eu não vou na vela pra casa, mas... Vai, 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 vai. Woooo! Vai? Vai. 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 Obrigado.